Também sou um valente E assim eu vou sentindo, na fé vou insistindo Eu não vou desistir Eu não tenho nenhum medo, vencer é meu direito Vou conquistar assim Eu sou revoltado, vou conquistar espaço E vou dar a volta por cima Não sou acomodado, vou ter meu resultado Na fé eu venço essa guerra É guerra É guerra É guerra Vou vencer a guerra É guerra É guerra É guerra Vou vencer a guerra E assim eu vou seguindo, na fé vou insistindo Eu não vou desistir Eu não tenho nenhum medo, vencer é meu direito Vou conquistar assim Eu sou revoltado, vou conquistar espaço E vou dar a volta por cima Não sou acomodado, vou ter meu resultado, na fé eu venço essa guerra É guerra É guerra É guerra É guerra É guerra, é guerra, é guerra Vou vencer a guerra É guerra, é guerra, é guerra Vou vencer a guerra É guerra É guerra É guerra Vou vencer a guerra